Vai! Bateiro, jeitão, papai Bafani, pô, pô, pô Eita, moresta Isso é bondido, gato, pego Tá ligado? Volta pra tocar no paredão Faz a coreia ou cafia Desce e rebola no baile, menina Fica à vontade, chapada e bebida Faz tiktok e convoca uma amiga Sempre tem foto do story Ela de booty, eu de manicure De melo, ela de epuote Tô de misune, ela na guichote Ô, a cara de tralha que ela gosta Ô, cortei na régua por o deboche Ô, passei de nave e brisou no pote Tamo na minha bala, love De fleque, picada, loja Ô, a cara de tralha que ela gosta Ô, cortei na régua por o deboche Ô, passou de nave e brisou no pote Tamo na minha bala, love De fleque, picada, loja É daquele modelo, viu, papai? Tá ligado quem é, né? Pigs, pigs indústria Isso é bondido, gato preto Ô, daquele becão Faz a coreia ou cafia Desce e rebola no baile, menina Fica à vontade, chapada e bebida Faz tiktok e convoca uma amiga Sempre tem foto do story Ela de booty, eu de manicure De melo, ela de epuote Tô de misune, ela na guichote Ô, a cara de tralha que ela gosta Ô, cortei na régua por o deboche Ô, passei de nave e brisou no pote Tamo na minha bala, love De fleque, picada, loja Então Ô, a cara de tralha que ela gosta Ô, cortei na régua por o deboche Ô, passei de nave e brisou no pote Tamo na minha bala, love De fleque, picada, loja É estouro, papai Bota pra tocar no paredão O som que toca no seu paredão tem nome Já sabe quem é, né? Isso é bonito, dado e preto Ô Bota pra tocar no pão Ai Tchau Tchau Tchau